A mulher procura você e você tá... Senão se chega a dar um... Roda! 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 Que aliás tá analisando casos de outros 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 Porque se eu quisesse Eu lenhar vocês de cima Tá? Mas não tem medo vocês não Que eu confuo um zufumuffy funding E peito de macer Aqui Aqui Pra vocês, ó Vou ficar quieto ó Fettacos sérios Ele vai descer o reino em vocês Pode esperar que eu falo… Mas de... Estilacococa